Faz o que quiser com quem você quiser Você não tem mais obrigação comigo Se seus B.A. chegarem ao meu ouvido Vai entrar de um lado e sair pelo outro Já era previsível a sua reação Saindo, postando, fingindo matar a superação Você tá forçando bem, tá convencendo não Quem perde tempo também pede volta Quem bate a porta também bate na porta Quem escolheu lagarta com saudade agora Te esqueci, vai chorar Quem perde tempo também pede volta Quem bate a porta também bate na porta Quem escolheu lagarta com saudade agora Te esqueci faz horas Faz o que quiser com quem você quiser Você não tem mais obrigação comigo Se seus B.A. chegarem ao meu ouvido Vai entrar de um lado e sair pelo outro Já era previsível a sua reação Saindo, postando, fingindo matar a superação Você tá forçando bem, tá convencendo não Quem perde tempo também pede volta Quem bate a porta também bate na porta Quem escolheu lagarta com saudade agora Te esqueci faz horas Quem perde tempo também pede volta Quem bate a porta também bate na porta Quem escolheu lagarta com saudade agora Quem escolheu lagarta com saudade agora Te esqueci faz horas Quem perde tempo também pede volta Quem bate a porta também bate na porta Quem escolheu lagarta com saudade agora Te esqueci faz horas Te esqueci faz horas Te esqueci faz horas Obrigado.